Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, Viajar é mais, eu vejo mais a rua, Luz, estrada, pó, o jipe amarelou, Manoel audaz, Manoel audaz, Manoel audaz, vamos lá, viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais, Tentar, Manoel audaz, Manoel audaz, Iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Manoel audaz, vamos lá, viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais, Tentar, Manoel audaz, Manoel audaz, Iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Manoel audaz, Manoel audaz, organis believe me. Luz, ... Amém. 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 Amém.